Bem-vindos ao America's Roadmap para a temporada competitiva de PUBG 2022. Vai ter muita coisa rolando, então bora começar. Este ano, as equipes se enfrentam em seis eventos importantes. Em fevereiro, tem o primeiro de dois grandes eventos 30-party, a fase 1 do ESL PUBG Masters. Ela começa com as eliminatórias abertas para o NA e para o Natan, seguidas pelos playoffs regionais. As 10 melhores equipes da América do Norte e as 6 melhores equipes da América Latina lutam pelo título de melhor das Américas e pelo prêmio de 50 mil dólares. Além dos pontos para se classificar para o PGC. Esses pontos para o PGC são acumulados nos eventos Masters e PCS, com base na classificação final da equipe. As equipes mais bem colocadas no placar do PGC se classificam para o PUBG Global Championship. E aí, ao longo do ano, os primeiros colocados de cada evento vão acumulando mais e mais pontos para o PGC. Na sequência, vai rolar o PCS 6, que começa em março e leva aos playoffs regionais separados do NA e do Natan. As 6 melhores equipes avançam para a PCS 6 Grand Final. As 10 piores são eliminadas e as 8 intermediárias de cada região vão para o Last Chance Qualifier. Disputar as 4 vagas restantes na grande final, onde competem pelo prêmio de 250 mil dólares e pelos pontos para o PGC. De julho a outubro, acontece a fase 2 do ESL PUBG Masters, seguida pela PCS 7. Os dois têm o mesmo formato dos anteriores, mas rendem muito mais pontos para o PGC, além de garantir uma vaga no PGC para quem vencer a PCS 7. Mas antes desses eventos, tem uma excelente novidade. A PUBG Nations Cup vai estar de volta em junho de 2022. Este torneio global conta pelos melhores competidores de cada país. Em novembro, as equipes mais bem classificadas do NA e do Natan vão para o PUBG Global Championship, para enfrentar cara a cara os maiores adversários do mundo na disputa por um prêmio absurdo e pelo direito de se gavar o campeão. Para não perder nada do que rola no mundo competitivo de PUBG, é só seguir nosso Twitter, Instagram e TikTok. Vem com a gente encarar um ano inesquecível no competitivo de PUBG nas Américas.